Guga mostrou facilidade no primeiro set e com um belo saque fechou em 6-4. O brasileiro começou o segundo set inspirado, fazendo grandes jogadas. Mas Piolini lutou e venceu no tie-break, 7-6, ajudado por uma dupla falta de Guga. O terceiro set também foi equilibrado. Durante uma longa troca de bolas, Guga conseguiu o ponto e extravasou a tensão, gritando para um dos muitos aviões que atrapalharam a partida. Mas o francês esteve quase perfeito, fazendo jogadas inacreditáveis como essa e mereceu os cumprimentos de Guga. Usando o jogo de saque e voleio, Piolini também levou o terceiro set, 7-6. No quarto set, outro tie-break e mais uma vez vitória do francês. Após o jogo, Guga foi direto ao dizer o que faltou para vencer a partida. Faltou sorte mesmo, foi isso aí que todo mundo viu. E não faltou mérito para nós dois, porque a gente fez uma grande partida e cada um fez seu papel.